Alô, Império Serrano! Escola do meu coração e de vocês... Eu vou incorporar! Segura a marimba! Caramba! Sabe a necessidade do que o batuque começou Catebulando e te olhando e a perda só Quando desceu a viola harmonizou E o Império se embalou pra te embalar Chamo das neves pra tocar o agogô Silás e bento, branco, fôr e prenda-se a romaria Doni, vôni, lalaiá E o Império se embalou pra te embalar Desperta, poeta Espanja é o dom que Deus lhe deu Já me vencei no tambor, de magureira eu sou Levando de Arlindo, Domingos da Cruz Filho de Xangô, o rei da pedreira O povo de Jorge, ninguém vai derrubar A luz de candeia, a tamarineira O apogelo, vem ver um Império tão lindo quanto o Sambaceu O que é o amor? Já sei responder, tá no seu lugar Morar dentro de você Reizinho com amor, sem fim Imperiano de pé É assim O que é o amor? Já sei responder, tá no seu lugar Morar dentro de você Reizinho com amor, sem fim Imperiano de pé Assim que faz o samba para o gênio Partideiro brasileiro Imortal Em suas melodias a serrinha faz a piga neste carnaval A sua bailarina não perdeu a pé Sambista tão perfeito, feito e cangoblé Se toca o jogo no terreiro é saudade É lição de malandragem Vem no fundo de quintal Se tem pagoa de um vento envolvente Faz barulho, ar lindo, esteve recente Faz barulho, ar lindo, esteve recente Salve a niseta que o batuque começou Cadê a mulher e te olhar e a peda-me sec Quando desceu, a viola amonizou E o Império se embalou pra timbalar Chamou das neves, Pedro, quero adorrer Se lá e se pego, pego um cor e peda-me sec Vó Maria Doni, Boni, Laraiá E o Império se embalou pra timbalar Desperta Poeta Espanja o dom que Deus lhe deu Já me venci no tambor De uma cureira eu sou Levando de Arlindo Domingos da Cruz Filho de Xangô O rei da pedreira O povo de Jorge Ninguém vai derrubar a luz de Candeira A Tamarineira A Tamarineira O Apogelo Vem ver o Império tão lindo quanto o Sembaceu O que é o amor? Já sei responder Tá no seu lugar Mara dentro de você Reizinho com amor sem fim Imperiano de fé O que é o amor? Já sei responder Tá no seu lugar Mara dentro de você Reizinho com amor sem fim Imperiano de fé Assim que faz um samba Para o gênio Partideiro brasileiro Imortal Em suas melodias Faz a serrinha Faz a vida Neste carnaval A sua bailarina Não perdeu a fé Sambista tão perfeito Feito e camomblé Se toca o jogo No terreiro É saudade É lição de malandragem Vem no fundo de quintal Se tem pagão De um banjo Involvente Faz barulho Ar lindo Esteve recente Faz barulho Ar lindo Esteve recente Salve a nisenda Que o batuque Começou Cadê mulher E te olhar E eu pedo em sec Quando desceu A viola Amonizou E o Império Se embalou Pra te embalar Chamou das neves Pedro Quero Se lá se pego Pega um furo Pedecer Romaria Doni Pune Laraiá E o Império Se embalou Pra te embalar